Oi, pessoal de casa, tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar desse aparelho, né? Ele é um massageador de olhos e você aperta aqui, ele... Olha a portância de falar inglês, ele tá todo inglês. Aqui ele fala quente e ele vibra, né? Aí você aperta de novo, ele vai ligar a luz vermelha, né? Que é bom pra, né? Você tá com o olho muito, né? Escuro, né? As bolsas. E aqui é o IMS, né? Que é o ultrassom. Aqui vai ligar o IMS, né? Que é o ultrassom. Aí tem o nível 1, nível 2 e o nível 3, né? E o que acontece? Isso vai... Você vai sentir, assim, um pequeno picadinho, muito raro, você não sente toda hora não, tá vendo? Já tô sentindo aqui. Porque aqui, aqui nós temos cinco camadas e aqui tem três camadas no redor dos olhos. O que acontece? Quando você liga e ele fica no quente, quando ele fica no quente, gente, gente, o que que acontece? Ele vai te ajudar, né? Quando você pôr um creme, quando você pôr um creme pros olhos, vai ajudar, né? O creme a ser observido, né? Absorvido ali. E ele ajuda também, né? Quando você acorda com aquele olho inchado, ele ajuda também baixar, né? O inchaço. E quem tem orelha, né? A olheira, ele ajuda na olheira, ele ajuda nas rugas, né? Eu, assim, enquanto eu, tá vendo? Enquanto eu não tô rindo, não tem ruga nenhuma. Não tem ruga nenhuma. Enquanto eu vou sorrir, tá vendo que você vê um monte de linhas? Por quê? Eu durmo, eu durmo, eu amasso meu rosto todo. O certo é dormir nas costas, né? Porque, assim, você não faz ruga no seu rosto e não faz ruga aqui no colo, né? Mas é difícil dormir nas costas, né? Então, pessoal, o que que acontece? Aí, o quanto você aperta e fica no quente e vibra, ele ajuda, né? no inchaço, né? No inchaço, na olheira, né? Da descolareação, né? Que a pessoa tem aqui muito escuro. Quanto ele fica na luz vermelha, né? Ultra red light, né? Ele ajuda na descolare... Né? Da descolarização, né? Aquela cor escura que nós temos, né? Desculpa que eu tô tentando ligar aqui. Aí, isso aqui não precisa de pilha, né? Isso aqui ele carrega pela UBS, né? Ele carrega igual o celular. Aqui, né? Eu liguei ele, né? Aqui é a luz vermelha que vai estimular o colágeno, vai estimular o sanguíneo ali, né? E dá uma acordada no olho. Aí, o IMS, né? É quando você vai trabalhar assim, é firmar a pele e alisar as linhas de expressão. Aí, você tem o nível 1, nível 2 e nível 3. Muito raro você vai sentir uma picadinha, né? Tipo assim, umas picadinhas porque ele tá, né? Agindo. E ele fica bem quente, gente. E ele ajuda, igual eu falei, ele ajuda a desinchar os olhos na oleira, nas pessoas que tem isso aqui escuro, né? Pra ficar igual. E ajuda, né? Firmar a pele, né? No redor e alisar as rugas. Igual o dermatologista falou pra mim, ele falou assim, olha Rosa, você não tem ruga, mas quando você vai sorrir, vai parecer ruga porque você tá dormindo e maçando o seu rosto, né? Então, o certo é dormir nas costas, mas eu gosto de dormir e não consigo dormir nas minhas costas, né? E causa rugas também no colo. Então, em breve eu vou falar pra vocês se realmente funciona ou não, pelo quanto eu tô vendo um pouco de resultado sim, mas, né? Vamos ver. Isso aqui com o tempo, gente. Igual qualquer coisa, né? Tem um tempo pra reagir no corpo. Então, por favor, inscreva aqui no canal, dá um joinha e, né? Dá um like, né? Curte o vídeo e compartilha. Até os próximos vídeos! Tchau, tchau!